Imagens do nosso Raul Maxuyama, pela primeira vez na história da TV Friburguense. Nosso Raul, ao vivo, direto do Maringá, distrito de Rio Grandina. Privativo Marconi, Maringá, distrito de Conselheiro, e a nova TV foi convidada por esses moradores porque os mesmos se sentem, né, ameaçados e perderam o direito de usar um ônibus que há décadas passa aqui nessa via, né, no Maringá. Aqui é o loteamento Maringá, Rio Grandina. O meu nome é Luiz Carlos Costa de Carvalho, presidente da associação de moradores aqui do Maringá. O que está acontecendo é que ficou de fazer uma manutenção no asfalto, aí foi feita essa manutenção. O que aconteceu? Depois que nós botamos o asfalto, duas famílias foram contas que o ônibus não poderia fazer o rodo lá em cima. E eu acho que lá em cima tem pessoa idosa que necessita desse ônibus quando está chovendo, tem senhora com criança nova também, entendeu? Eu acho que o objetivo, se tem 15 anos que esse ônibus sobe, eu acho que a FAOL não poderia, por causa de duas famílias, ficar centenas de pessoas necessitando do ônibus, eu acho um absurdo. Ele sempre fez o rodo ali, entendeu? E o que acontece? Hoje, duas famílias estão interditando que o ônibus não soba. E o que acontece? Já liguei para o Levino, o Levino me tratou de vir aqui negociar com o pessoal, e estamos aguardando até agora, e não apareceu aqui o Levino, para justificar qual foi o motivo. Mandou, pediu que o motorista viesse aqui para ver, entendeu? O motorista veio aqui, falou que o asfalto está bom, tem condições de subir. Agora eu quero que todos os vizinhos aqui dão entrevista também, porque o pessoal necessita desse ônibus. O problema aqui é, já há um tempo, o ônibus não está podendo subir lá em cima, porque duas famílias impediram, né? E é uma rua pública, não é justo, né? É um loteamento que não tem dificuldade de ônibus ter acesso. Segundo eu sou, eles não querem que o ônibus sobe, porque atrapalha deixar o carro deles na rua, o que eu não acho justo, porque o meu carro fica na rua também, e eu não me incomodo do ônibus subir, certo? Lá do outro lado do progresso, tem um penhasco, é perigoso. Se você for lá e filmar, você vai ver que é um lugar muito perigoso, de difícil acesso. O ônibus vai lá, faz o contorno e deixa os moradores. Quer dizer, duas famílias, para centenas de pessoas, conseguiram tirar a faol daqui. Isso eu acho absurdo, entendeu? Quer dizer, ligou para lá, provou, disse que a casa está em perigo, não deu nenhuma documentação, comprovando que a defesa civil disse que está em perigo, que a faol está deixando em perigo, então está errado. Eu acho que isso aí, já que eles conseguiram tirar, a gente também tem que conseguir, sem ter que ser para a justiça, esperar a justiça resolver, que o ônibus já vem aqui, né? E comece a trabalhar como antes trabalhava. É um micro ônibus, o que é um absurdo. Ele não sabe mais, isso está preparando muitos moradores, senhoras. Essa senhora aqui hoje passou mal, entendeu? Ficou parada aqui, eu tive que vir pegar meu carro, tive que levá-la, porque ela não conseguia subir. Quer dizer, isso eu acho um absurdo. Se realmente não tivesse capacidade de subir, a gente entenderia, mas tem uma rua de fácil acesso. E não é uma rua particular, tá? Duas famílias ali em cima que não deixam o ônibus subir. Vai atrapalhar e muito. Você está atrapalhando há mais de três meses? Tem três, mais de três meses. Aqui em cima tem uma senhora com noventa e poucos anos, tem um senhor que tem problema de osaima, mora lá em cima no canto da rua. Tem a dona Carmen, que tem problema também de saúde. Tem eu que tenho problema de ritmia cardíaca. E eles não estão deixando o ônibus subir. Aqui é um abaixo-assinado da Associação de Moradores do Maringá. Aqui nós temos dezenas de pessoas que assinou esse abaixo-assinado. Esse abaixo-assinado é para comprovar, comprovar que realmente o pessoal necessita desse micro ônibus subindo aqui em cima, entendeu? Minha filha, a gente queria que o ônibus continuasse a subir igual ele fazia anteriormente. E agora ele não sobe mais lá não no final. A gente tem que descer ali embaixo com bolsa pesada e a gente passando um balde de mente. Eu estou colocando a sede de saúde agora, estou colocando de coração. E ter que subir esse morro aí. Para mim já não está dando. A gente queria ver se o ônibus voltava a subir. Como para mim, como para todos que precisam. A gente não quer pobre, a gente não tem carro. Depende do ônibus. Seja pessoas de terça ali embaixo, aí sobe esse pedaço, sobe o outro pedaço, a gente não aguenta, né? Aí a gente queria ver se o dono da FOL liberasse o ônibus para a gente. O problema é que o ônibus não sobe aqui em cima. Subia, mas aí teve uns probleminhas ali, mas já endereitou a rua. Aí agora tem como o ônibus subir aqui em cima. A cabeça está com peso, tem que carregar isso, vai caber as coisas nas costas e fica ruim, né? Se nós pagamos o tempo, temos que ter o ônibus na porta de casa. No princípio, tudo transcorre de uma forma bem hordeira, tranquila, porque os moradores realmente esperam, e através também do esclarecimento dos doutores, tanto do Marconi quanto do doutor Wesley, é que possam buscar essas instituições, tanto a empresa já se manifestou a favor de manter a linha, e buscar também, junto ao secretário de mobilidade urbana e a polícia militar, o apoio que necessitam para que o ônibus continue a fazer o trajeto que sempre fez. Agora sim, chegou a polícia militar, e vamos acompanhar a fim de que o serviço seja prestado de forma eficiente. Música Música O espectador está acompanhando a polêmica envolvendo dois vizinhos que querem impedir que moradores tenham acesso a um ônibus até no alto. A polícia já chegou no local. Música O telespectador agora acompanha imagens, e o ônibus vai subir com escolta policial. Vamos ver se os dois vizinhos que se acham xerifes da localidade vão querer enfrentar a polícia, né doutor? É verdade, né? A autoridade policial está presente, fazendo cumprir realmente o que tem que ser feito. A lei, a Constituição é muito clara. Todos nós temos o direito de ir e vir. Nosso telefone é 2522-9058, o nosso WhatsApp é o 999-090701, nosso portal Nova TV é o www.novetvfriburgo.com.br. Lembre-se, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz, a TV mais popular de Nova Friburgo. Música Música Música